Salve, rapaziada, sou eu, sou o Verso, e esse é esse pra mais um vídeo no canal E dessa vez pra mais um vídeo de Naruto Anime Mod, mano Mas esse Naruto Anime Mod, mano, é na verdade um addon Um Naruto Anime Mod pra MCP, né, mano Que é um addon chamado Naruto Beyond, mano É um addon bem legalzinho aqui pra MCP, mano Que é praticamente um Naruto Anime Mod, só que no MCP, né, mano Mas aqui, ó, mano, o Jutsu aqui, por exemplo Mano, é tipo, praticamente um Naruto Anime Mod, mano, esses Jutsu aqui, né, velho Então praticamente é um Naruto Anime Mod pra MCP, né, velho Muito top esse addon, mano Porque também tem algumas armadurinhas igual o Naruto Anime Mod, né Então isso que é muito bom desse addon, mano Porque tem muitas pessoas que jogam no MCP e querem jogar um addon de Naruto Praticamente um mod de Naruto, velho Vamos supondo que um mod de Naruto, não é um Naruto Anime Mod, por exemplo Querem jogar, mas, mano, só acham que tem pra PC Mas não, galera, eu descobri aqui, mano, tem pra celular sim, né, mano Acabei de estar testando aqui o mod aqui, né, mano Acabei de colocar algumas coisas aqui no baú E, velho, esse modzinho aqui tá muito legalzinho, mano Tá muito legal, velho Tá muito legal esse mod Mas, mano, beleza, mano Se vocês terem mais vídeos aqui de Minecraft Addons aqui pro canal Deixa muito like, né, mano Que eu tô pretendendo ainda continuar com o conteúdo de addon E, mano, se você for novo, se inscreva no canal E o sininho, mano, que isso vai ajudar muito o canal A gente tá quase na meta de 2 mil inscritos, mano Então já vamos bater essa meta, mano Quando a gente chegar a uma meta de 2 mil inscritos Eu vou pretender fazer uma live aqui pro canal, mano Jogando com inscritos novamente Só que agora no servidor com mods, né, mano Mas, é isso, mano Bora pro vídeo Beleza, vamos conversando aqui no primeiro baú, né, mano A gente tem as armaduras aqui, né, velho Que é a primeira armadura que eu não sei de quem que é Obviamente, mano Porque é tudo, praticamente, tudo marrom, né, mano Aqui, ó Não sei de quem que é, mano Mas a bandana é da folha Ó a bandana que bonitinha, velho Tipo, HDzinha, mano A roupinha também é muito daorinha, né, mano Deixou mais musculoso, mais fortinho, né, mano Aqui é a roupa muito forte, né, mano A roupa muito massa também, né, mano E, velho Eu gostei muito desse mod Porque, mano É praticamente não tem mod, velho Pra celular Tipo, a Na Então vai se naro também em addon, né, mano Que eu naro também onde Que eu vou deixar do lado de uma hora de destruição, né, mano Obviamente, né, mano Que eu quero que vocês joguem também Nesse addon que tá muito fera, né, velho Mas, aqui, mano Essa roupa aqui Mano, eu gostei pra caramba, mano Porque deixou mais forte E a bandana, por exemplo É a HDzinha, né, mano Então, eu gostei pra caramba dessa roupa Beleza Agora, a gente vai ter que achar a próxima roupa Que é Eita, peraí Coloquei isso aqui sem querer Agora, a próxima roupa Que é a do Ah, da Ambu É, a próxima roupa é da Ambu, mano Vamos tentar vestir ela aqui, mano Deve tá muito top essa roupa Olha, mano Que top, velho Mano, eu só não gostei muito, velho Porque a máscara é meio grandinha, tá ligado Tipo, é Super ou mais o tamanho Mas, mano Tá muito bom Essa roupa da Ambu, velho Eu gostei pra caramba, né, mano A única coisa que eu só não gostei Foi da máscara mesmo Mas a roupinha em si, mano Tá muito legal, velho Mas, mano Eles deviam ter adicionado mais detalhes Aqui também na máscara, né, mano Que nem, tipo, aquela bandana Eles vão ter adicionado Tipo, a máscara em HDzinha, mano Mas tá muito bom, mano Eu só não gostei, tipo Do tamanho também na máscara Mas o resto tá muito bom, mano Roupa da Ambu Mano, você até que é boa, né, velho Só que a máscara aqui não Mas A máscara até que é boa, mano Só que, mano Deve dar uma melhorada nela, né, mano Na minha opinião Mas, mano Tá muito top Essa roupa aqui da Ambu, velho Agora a próxima roupa Que eu vou estar testando aí Pra vocês, né, mano Que é a roupa Da Katsuki, velho Acho que é da Katsuki Se não me engano, né Ou é da Cara Deixa eu ver Acho que é da Cara Não, é da Katsuki Não, peraí Ah, é da Katsuki sim, mano É da Katsuki sim, velho Aqui, mano A roupa da Katsuki Tá muito top também Igualzinha A do mod mesmo, mano Do Nara Tem mod Mano, é igualzinha, velho Mas, mano Muito top dessa roupa aqui também Deixou mais sorte também Um pouco, né, mano Gostei pra caramba aqui, né, mano Aqui dentro, por exemplo Pra adicionar mais detalhes Mas, mano Eu gostei pra caramba Dessa roupa aqui da Katsuki, né, mano Acho que a primeira Acho que a A melhor que eu vesti, mano Foi a primeira, né, mano Mas, mano Eu acho que a do Chutirra Vai superar essa aqui Porque a do Chutirra, mano A roupa é muito top, mano Olha isso daqui, mano A mascarazinha, velho Olha isso daqui, mano Que top, velho Que fica a roupa do Chutirra, mano Muito top Olha isso daqui, mano Olha isso daqui, velho Ficou muito top Essa roupa do Chutirra Foi a melhor que eu testei Obviamente Essa aqui foi a melhor que eu testei, mano Foi muito a melhor que eu testei, mano Gostei pra caramba aqui dessa roupa, velho Agora é a última armadura, né, mano Que é a roupa A última roupa Que é a do Jouni, né, mano Que, mano Ficou top, velho Só que Ela adicionava mais um pouco Tipo, detalhes no braço também, né, mano Que ficou Muito top também, mano Então foi a segunda Acho que A segunda Não, a terceira melhor Porque a gente testou, né, mano A roupa que eu mais gostei, mano Primeiramente Foi a do Chutirra Segundo foi Aquela primeira lá Que a gente testou Terceira foi a da Kato E essa aqui é a última, né, mano A última roupinha Mas, mano Essa roupa que tá muito top também, né, velho Gostei pra caramba, né, mano Ainda mais a sandália, velho Porque a sandália Tipo, tá meio HDzinha também, né, mano Mas, mano Agora o baú de espadas É que eu não vou estar testando todas Que é muita coisa Eu vou pegar aqui Uma espada Deixa eu pegar essa daqui Vou pegar aqui a Kunai Vou pegar Nossa, vou pegar a Gumbai também Vou pegar isso daqui Esse papel aqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui E uma bandana também Eu quero uma bandana Óbvio Obviamente que eu quero uma bandana Eu quero uma bandana Ah, não Não ajuda o som, não Eu quero outra bandana Vamos ver se tem uma outra aqui Aqui Essa aqui é da Não Também Eu quero da folha Essa aqui Não também Cadê a bandana da folha, mano Eu quero a bandana da folha Aqui Acho que essa aqui é da folha, mano Acho que essa daqui é da folha, velho Né, não é da folha Mas, mano Eu vou, velho Usar essa bandana aqui, mano Eu vou usar essa daqui, velho Eu vou usar essa daqui, mano Que essa bandana aqui Eu gostei pra caramba aqui, né, velho Mas, beleza, mano Esse Nature Paper aqui Que eu não sei o que faz, velho Mas, na hora que eu tenho mod em si Ele praticamente dá um clã Mas, mano Vamos entrar aqui na nossa salinha Aqui Eita Nossa, tem ninja me atacando Beleza, mano Já entramos aqui na nossa salinha Aqui, né, mano Então já vamos testar aqui as coisas, né, velho Porque eu não quero fazer Merriar Eu não quero também quebrar o spawn, né, mano Então Mas, mano Eu quero testar primeiramente Essa faquinha aqui, né, mano Que, mano Ela dá quase de dano Então é bem boazinha até, mano É boa até Gostei pra caramba dessa faquinha Até do visual, né, mano Mas, mano Agora temos a Kunai, mano Que tá na textura de água É muito bom, mano Ó Lança aqui a Kunai, ó Aqui, ó Aqui as Kunaizinhas que vai lançar Essa aqui lança E sai Lança e sai Mano, muito bom, mano Agora aqui temos a Gumbai, né, mano Que é um escudo praticamente Deixa eu ver É um escudo mesmo Sim, é um escudo, né, mano Agora temos aqui O Fletcher Lodge aqui, né, mano Que eu acabei de tomar um susto aqui E fez um J aqui, né, mano De injusto Mas, beleza Esse aqui é o Fletcher Lodge, né, mano Praticamente cai um raio do céu, né, mano Mas, beleza, mano Agora O papel bomba que eu vou colocar aqui Vai explodir, né, mano Vai explodir Obviamente, né Ah, tá Explodiu E esse daqui Ah, esse daqui É a Kunaizinha do Minato Se vocês viram Ou usando, mano Essa aí foi a Kunai do Minato Que eu acabei de usar, né, velho E, mano Ela tem a Porto Eu Pra um lugar aleatório, né, mano Mas, beleza, mano Mas, beleza, beleza Vamos tentar aqui pegar Que é a Shuriken, né, mano Que é a Shuriken Obviamente é a normalzinha, né, mano Obviamente vai ser a normalzinha E... Deixa eu pegar esses itens Fora aqui A gente vai precisar Mas, mano Essas aqui foram Algumas Alguns itens aqui, né, mano Tipo, não juntos Mas itens Isso daqui Eu não sei se é um Mas eu sei que é Bem forte E também Bem barulhento E também Dá muito susto Mas, mano Vamos aguardar aqui Esses itens aqui do baú, né, mano A gente não vai precisar mais Agora, velho Eu vou mostrar aqui, mano Algumas invocações aqui, mano Eu vou pegar aqui Duas invocações Cadê Vou pegar Cadê o Gamabunta, mano Eu quero o Gamabunta, velho Também, mano Não, eu vou pegar aqui a cobra E o Gamabunta Cadê o Gamabunta agora? Agora, eu acho O Gamabunta, mano Não, é do Tencei também Óbvio Mas eu também quero botar coisa aqui, velho Mas, beleza Vou pegar aqui também Esses aqui da Katsuki, mano Quero mostrar eles pra vocês também Que tá muito top, velho Mas, mano Eu quero achar, velho O Gamabunta, mano Porque, mano Esse aqui vai ser muito bom Pra mostrar pro vídeo, velho Que, mano O Gamabunta, você sabe, né O cara é o cara, né, velho Acho que esse aqui Não, não é O sapo-chefe Não, não é, obviamente Deixa eu ver aqui, mano Corvo Não é esse Mano Cadê o Gamabunta? Ah, mano Acho que esse sapo-chefe Eu não sei, mano Mas eu vou tentar pegar esse sapo-chefe Chefe aqui, mano Que vai ser muito bom Eu não sei se vou dar time 7D aqui, mano Porque ele tá ficando de noite E eu não gosto de noite Então, mano Já vou invocar aqui, ó É o Gamabunta, mano Olha isso daqui, mano Que coisa muito bonita Eu consigo montar nele também, velho Ele tem muita vida Ih, mano Tenho cuidado pra não cair daqui, velho Mas, beleza, mano Consigo montar nele aqui, né, mano Ó Ó que top Não cai, Gamabunta É, não cai Não, não cai Não pode cair Mas, mano Esse aqui é o Gamabunta, mano Ele tá bem texturizado também, velho Olha isso, mano Muito bom, muito bom, muito bom, mano Agora, o próximo Que é o Edotensei, né, mano Que eu praticamente O que é isso? Ah, esse aqui é o caixão do Edotensei Esse aqui é o caixão Eu vou sair aqui, ó Edotensei Agora eu sou um morto Mas eu tô vivo Mas, beleza Agora aqui Um Aquele negócio aqui dos PEN lá, mano Que eles usam Ai, 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 ai Luta com Gamabunta Isso, você não vai lutar com Gamabunta Luta com ele Luta com ele Luta com ele Ah Mas, beleza, mano Agora, mano Eu quero testar, mano Esse daqui, velho A cobra, mano A cobra deve ser muito top Aqui, ó A cobrinha aqui, mano Ah, essa aqui é a cobra branca Eu achava que ia ser aquela Oda lá Mas, beleza Beleza, mano Galera, eu resolvi dar um Game Mode 1, né, mano Pra mostrar as coisas Que o bicho não para de matar, mano Mas agora faltam alguns membros da casa Que, né, mano Que o Deidado aqui, né, mano Que ele tá bem bonitinho, mano E ele tem aquele Aquele negocinho ali em cima, né, mano Deidado a casa Que é muito top O Itachi aqui também O Kisame O Obito O Tobe Caraca, usa o Kamui aqui, ó Tá usando o Kamui aqui, mano Mas, beleza Aqui, o Zetsu também, né, mano Todo mundo aqui da casa Não todo mundo da casa que é reunida Mas, pra Alguns deles da casa que é reunida, né, mano Alguns da casa que estão reunidos aqui, velho Agora, mano Eu vou mostrar pra vocês Cadê Deixa eu guardar esses itens aqui, mano Porque a gente não vai precisar deles Vou jogar eles aqui mesmo Mas, mano A gente vai pegar, mano Agora, alguns Jutsus aqui, né, mano Vou mostrar aqui, por exemplo Esse daqui Esse daqui Mano, eu vou pegar esse Magulino do Clube Que eu não sei pra que ainda Eu vou mostrar, obviamente Todos os Jutsus do Rinnegan Esse daqui também Mano, eu vou mostrar Tipo, tudo Esses daqui, mano Esses daqui Esses daqui E esses daqui Esses Jutsus daqui São que eu vou mostrar, né, mano Porque é muitos Jutsus que tem, velho Nesse mod Então não vai dar ter como Mostrar todos, né, mano Mas, mano Eu vou utilizar primeiramente Esse Sharingan aqui, mano Porque, mano Eu acho que é o Sharingan de 3 Tomões Será que ele me dá algum efeito? Aqui Ah, aqui Eu tô prendendo aqui, ó Aqui Ah, tá Beleza Ele praticamente Acho que me deu isso daqui, mano Que eu acho que é o Sharingan Sim, é o Sharingan de 2 Tomões, mano Sim, velho Nosso chat ali É... Tá meio coisado, né, mano Mas, beleza, mano Deixa eu tirar esse Sharingan de 2 Tomões Aqui eu quero utilizar o Sharingan de 3, mano Que o de 3 deve ser fera, velho Ah, aqui, ó Sharingan de 3 Tomões aqui, mano Aqui Não, peraí Esse aqui é o de 2 3 Aqui, pronto Aqui O Sharingan de 3 Tomões aqui, né, mano Eu já vou estar testando eles aqui, mano Porque, mano Eles devem ser muito a pena, mano Ah, mas, velho Eu vou utilizar aqui Esse aqui E... O Sharingan de 3 Tomões ativado, né, mano Infelizmente, ele não aparece aqui, velho Mas, beleza, mano Tá tudo bem, tudo bem Mas, pelo menos, eles já usam os efeitos, né, mano Que é Jump Boost 4 Resistência 5 Night Vision 3 Race 2 Speed 3, né, mano Então, muito bom, né, mano Muito bom Pra um Sharingan de 3 Tomões E, velho A gente ficou, eu acho, mais forte, mano É, obviamente Que o das castas não vai dar pra matar, mano Porque o cara é mais forte que tudo nesse mundo Mas, beleza, mano Eu vou estar testando agora, mano O Suzano, velho Que deve ser muito a pena também, mano Que... Aqui, pera aí Aqui, ó No... Ah, mano Caraca, que bonito, velho Olha isso daqui, mano Ó Ó, mano Que Suzano top, velho Tem como eu montar nele? Tem como eu montar no Suzano, velho Que top, velho Ó Eu vou sair aqui voando aqui Ah, caí Caí no chão, mano Eu caí no chão, velho Mas, beleza, mano Olha uma bunta ali, mano Mas, mano Olha que Suzano bonito E o Toby também tá aqui Caraca, velho Todo mundo tá aqui embaixo, mano Ó Esse... Olha esse Suzano Que bonito que ele tá, velho Praticamente eu gostei muito da espada também, né, mano E também, mano O Suzano é gigante, né, velho Olha essas asas, por exemplo, mano Esse daqui, na minha opinião Ficou mais detalhado do que o do Naruto Nemoge, mano Porque, mano Esse daqui ele tem a espada e tudo, mano Ó Aquele lá Tá faltando um braço, né, mano Mas esse aqui já tem os dois aqui, mano Muito top Esse Suzano, mano Beleza, mano Próximo jutsu Que eu vou estar testando esses três aqui, né, mano Que é o Hazen Shuriken aqui, né, mano Não, mano, peraí A Hazen Shuriken Aqui Não, mano A Hazen Shuriken é infelizante Não tá funcionando mais, mano Pra usar a substituição aqui Se não me engano tem que estar com o Sharing ativado Sim, mano Sim, sim Aqui, ó Substituição aqui, mano Eu tive um monte de morcego aqui E eu fico invisível Igual do próprio Anime Mod mesmo, né, mano Agora os clones aqui Eu tô pra esplanar também, mano Ó os clones do Sasuke aqui Que vão ajudar eu a matar os Akats aqui, né, mano Eu vou esplanar um monte aqui, mano Só pra os Akats aí moerem, né, mano Mas beleza, mano Esses são os três juts que eu mostrei aqui agora, né, mano O Hazen Shuriken que não Infelizmente não tá funcionando O... O substituição E também Beleza, mano Agora os próximos juts que eu vou usar Desse addon aqui, né, mano Que são esses aqui O de nadar sobre a água Esses aqui E esses juts aqui do Rinnegan também, né, mano Que deve ser muito top Pera aí Deixa eu marcar meu inventário E pronto, mano Esses aqui são os juts que eu vou utilizar, né, velho Que, mano, o Shinra Tensei Deve ser bem OPzinho aqui, né, mano Cadê o Shinra Tensei Nossa Mano É... Mano, quebrou esse baú de juts, velho Mano Shinra Tensei é bem OP, mano Muito OP, velho Mano, eu quero testar ele, mano Ali embaixo, mano Tipo, ali embaixo mesmo, velho Ali, mano Na superfície, velho Que eu vou testar Eu vou tentar testar esse Shinra Tensei aqui, mano Deve ser bem OPzinho aqui Ó Já vem vindo rápido aqui também, mano Ó Ó esses detalhes aqui Nossa, mano Explodiu praticamente tudo, velho Bem OPzinho também esse Shinra Tensei, né, mano Agora o chakra Agora esse daqui, mano Que é aquele rinoceronte com o Rinnegan, né, mano Tem esse aqui também Que é o chakra push Que eu praticamente puxo o bicho aqui, ó Trazer o bicho aqui, ó Aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui comigo Chakra push Agora o Shinra Tensei E, mano Nossa, velho Olha isso Shinra Tensei Faz um bagulho aqui na minha tela Sintam a dor Mano, bem OPzinho o Shinra Tensei, velho Também é muito mais detalhado que o Noro Trenha em mod E, mano Mano, na moral, velho Puxa essa bola de fogo e a materaça ao mesmo tempo, mano Olha isso daqui, velho Vou estar testando aqui, ó Suzano Não, Suzano Não quero montar em você Não, quero testar o Jusso Acho que tem que sair aqui da sombra dele, mano É, eu acho que vou ter que sair aqui da sombra dele, mano Que acho que não vai dar pra testar, mano Ó, mas ó O Jusano pegou fogo Fez um grande buraco aqui, mano Muito OP, mano Acho que esses Jusso aqui estão mais estrelados do que o Noro Trenha em mod Do próprio mod, mano Mas beleza, velho Agora que próximo que é o Jusso das Google Dulldowns Que ataca Quê? Pera aí Eu quero atacar de novo Olha isso, mano Ó, tá com as Google Dulldowns E ela vem em formato de Hazen Shuriken, por exemplo Assim, ó Tipo, Hazen Shuriken com uma Bijudama Olha o top, velho Mano, na moral Tá muito mais estrelado do que o próprio Noro Trenha em mod, velho Mas, mano, agora esse Jusso que eu tava querendo testar, velho Pra nadar sobre a água, mano Que eu acho Ah, não Eu invoco esse cara aqui pra nadar na água, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar esse Jusso aqui Mano, será que eu tenho que montar neles, mano? É, mano Infelizmente não tem, mano Mas, mano Bem uma pezinha até, mano Gostei pra caramba Agora, mano Eu quero testar, velho Esse daqui, mano Que é Acho que o Camus, se não me engano Ah, tá aqui no Shinra Tensei sem querer Mas, mano Aqui, ó Eu quero testar Sim, esse Camus que eu tava querendo testar Aqui, ó Toca aqui, ó Ó, já vou teleportando aqui, mano Ó que top Eu vou pra um lugar bem longe, mano Só pra a gente ficar A parte daquela explosão É bem ali naquela árvore, né Aqui, ó Pronto Chegamos aqui na árvore, mano Bem uma pezinha, mano Gostei do Camus, velho Gostei, mano Mas, velho Agora, mano O que eu quero testar, mano Que é a última coisa que eu vou testar, mano Pra encerrar o vídeo Que é isso daqui, mano Isso daqui, velho Que eu spawno um monte de Killer B, mano E, provavelmente Acho que se eu atacar eles Talvez quando ele chegar No, tipo, sei lá Um pouco a vida Talvez ele se transforme em outro caos, né, mano Mas ele regenera pra caramba a vida, mano Eu gostei pra caramba dele, né, velho Aqui, ó Tô matando aquele aqui, mano É, não vai dar pra matar Porque senão eu tenho que dar muito golpe nele, mano Mas, galera, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Deixa um like se você gostou E o download do Bode Tá aí na descrição O download do Bode Tá aí na descrição Desse Naruto Beyoncé Anime Adam, mano Tá aí na descrição E é isso, mano Falou E é isso, mano E é isso, mano